Porra! Como o vento, Arrow! Pra onde? Ali! Sozinho você pula, né? Infeliz. Pra onde, queridinho? O negócio é aqui, eu tenho que contornar essa... Essa pedra... Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá... Vou contornar ela por aqui, então... Isso, Arrow! Muito bom! Abro! Meu Deus, que cavalo inútil esse, meu Deus! Que horror! Aqui a gente entra numa pequena floresta... Floresta... Então, você vai morrer... Vai, Arrow, Arrow... Vai, Arrow! Espero que aqui tenha saída Muito bem, agora se vai no caminho certo Parece um pequeno templo ali na frente, olha a impressão minha O que temos aqui? Acho que achamos o nosso cobolso Ah, eu lembro desse também Esse aqui é o seguinte, a gente vai ter que dar tiro na barriga dele, onde tem esses balões moles aí E aí ele vai dar um rasante e a gente sobe, a gente vai avisar do arrow Cadê o arrow? Vem cá cavalo inútil, é hora de você brilhar querido Aê! Pegou! 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 Aê! Onde vocês... Nossa, eu tô bem em cima dele. Ae, mudou pra espada. Agora ele vai dar esse arrasante aqui. Não dá espaço. Vá para de gritarem. Sobe no arrow! Vai, vai, vai! Vai arrow! Corre! Desgraça! Vai, vai! Ah, o lance será esse? Ae! Ae! Não conseguia me posicionar! Ae! 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 Onde é o outro... Ah, o outro local é ali. Onde é o outro local? 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 Vamos lá! Olha o Stargate ali à esquerda... Onde é o outro local? 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 É, gente, não adianta. É paciência que é a coisa mesmo. Ele não vai deixar você matar ele de primeira. Onde é o outro local? Não, não é? Onde é o outro local? Vamos esperar ele sair de novo, e aí a gente mata ele. Não, 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 não precisa sair do cavalo não doido. Vamos lá. E o melhor esquema é aquele que eu estava fazendo mesmo. Atira no... Isso, atira no de trás. Isso, depois vai lá atirar o último que você atira é o da frente, porque... Você já vai ter que subir lá. Mudou para a espadinha. Corre! Vai, Arou! Vamos, corre, Arou! Droga! Corre! Pega o Arou de novo! Corre, Arou! Corre, Arou! Corre! Corre! Corre. 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 Dereza! Aleluia! Aleluia! Nesse caso, meu personagem acabou largando sozinho mesmo, segurando o botão. Bora fazer o mesmo processo de novo. Acertamos... Aí, pegou! Está em cima dos bolsões de novo? Bora, 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 bora! Vai, Arrow, corre, rapaz! Aí, pegou! Só acompanhar agora... Eu não entendo aqui. Eu não entendo aqui. Eu não entendo aqui. Eu não entendo aqui. Mas, que brigada foi essa? Vem, Arrow! Vem! Vem! Isso! Cavalo, ótimo! Tudo o que eu precisava Vai cavalo, antes que ele recupere Não! Que droga! Qual o seu problema? Só porque é o ultimo senhal pra você matar, agora vai ficar dando problema, vai dar pau Vai! Vai! Você fica aí, até levantar essa asa, vai! Que droga! Que droga! Que droga! É só ir até o fundo Querido. Ae! Ae! Morre! Desgraça! Asi, душão,TIN? Ae! Ae! The O que é isso? O que é isso?